Ele que veio de Maceió, que está aqui em Macapá, também mostrando o seu sucesso O ritmo mais tocado e mais divulgado O ritmo mais dançante que é o brega e o forró Com vocês, Edgar Lima Já faz tanto tempo que você partiu Espero o meu bem, por você, que não vem Até sua foto, de tanto tempo, já desbotou E o meu coração, vive aqui, sofrendo de amor Tenha pena de mim, porque pra mim, vem minha querida A minha vida é vazia, sem os seus carinhos, não sinto alegria Tenha pena de mim, porque pra mim, vem minha querida A minha vida é vazia, sem os seus carinhos, não sinto alegria Escrevo uma carta, dizendo, quando vem Telefone ou mande dizer, ele ama Vou ficar feliz, vou até beber És minha paixão, e o meu coração, espera por você Vou ficar feliz, vou até beber És minha paixão, e o meu coração, espera por você A minha vida é vazia, sem os seus carinhos, não sinto alegria E a minha vida é vazia, sem os seus carinhos, não sinto alegria Tenha pena de mim, porque pra mim, vem minha querida A minha vida é vazia, sem os seus carinhos, não sinto alegria Tenha pena de mim, porque pra mim, vem minha querida A minha vida é vazia, sem os seus carinhos, não sinto alegria Tenha pena de mim, porque pra mim, vem minha querida A minha vida é vazia, sem os seus carinhos, não sinto alegria Poxa, mas é claro, né, sem o seu carinho, eu não sinto alegria Mas não dá mesmo pra sentir, né, hein, Edgar? Sem o carinho, jamais, não dá pra viver Realmente, a gente tem que ficar numa boa, junto, toda a vida E o nome desse ser...